Aí galera, ó, tô aqui na casa do homem aqui, rapaz, Ricardo Rás, rapaz, pinça e um cabra que eu sou fã, talentoso, moço, que que é isso, que coisa linda. Ó, e tocar esse instrumento aqui, galera, ó, não é pra qualquer um, né Ricardo? Infelizmente, a gente tem que quebrar a cabeça mais do que as pianadas, é mais difícil, né? Eu, a pianada, eu ainda não toco, não é, é acostumar mesmo. É o dom, né, rapaz, então é um dom pro negócio, que é incrível. Ricardo, mas fala aí pro pessoal, qual que é a principal diferença, assim, da gaita ponto pra pianada? Pra pianada, então, a ponto, né, além de ser os botões, né, dos dois lados, né, a pianada são as teclas, as notas, sempre são duas notas cada botão. Então, abriu o fole, dá uma nota, fechou o fole, outra nota. Todos os botões, com exceção de um, que é o ponto da gaita. Por isso que fala gaita ponto. E gaita ponto. Isso. Que, no caso da sol e dó, é a nota sol. Ela abriu, dá um sol, sol, fechou, dó. Fechando é a tônica, vamos dizer assim, né, abrindo a quinta. E a mesma coisa na baixaria, ó, quando é oito baixo, sabe, abriu, sol, fechou, dó. Então, você vai fazer uma jogada aqui, na oito baixo, não precisa mudar. Fica no mesmo lugar, ó. Só abrir e fechar. Só abrir e fechar, ela muda. Já muda automaticamente o tom. É, meu amigo. E isso foi quando começou, né, as oito baixos, começou ela assim. Depois foi colocado a baixaria, né, igual a da gaita pianada, pra gente ter mais possibilidades. Essa já aumentou um pouco a possibilidade da oito baixos. Isso, da oito baixos. E antes, né, essa aqui você consegue duetar, fazer outras coisas. E essa aqui, o baixo é interessante falar que ele não acompanha o fole. Isso, abriu e fechou, é a mesma nota, assim. Ele fica igual a da gaita pianada, né. Tem que trocar o acorde quando... É, tem que trocar quando eu toco. Certo. E aqui é igual. Aqui é igualzinha essa oito baixo aqui. Mesma coisa. Parte das telas, né. É, a parte da mão direita aqui é igualzinha. É chamada de begrife, segrife? Não, não, não. É diferente, né. É gaita ponto mesmo. Begrife e segrife é as... Cromática, né? As cromáticas. Certo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a gaita ponto. Ricardo, mostra pro pessoal como seria a escala maior aí, ó. A digitação ali, galera. Que interessante, ó. Faça aqui. A escala maior de sol e de dó. Só por alto mesmo. Só pra poder, pessoal... É afinada em sol e dó. Fazia de sol aqui pro pessoal ver, então. A de dó, a de sol maior. E agora a de dó. Pode ver que o dedo polegar, ele fica fora, né. É engraçado. Isso, o polegar a gente não usa. A digitação é bem interessante. Se quiser, é só pra montar algum acorde, alguma coisa. Mas na tocada em si é só os quatro. O polegar fica paradinho aqui. Muito interessante, galera. E muito difícil, né. Tem que praticar, né, Ricardo? Ah, eu sempre falo que... Você falou a gaita ponta, mais difícil que empianada. Mas instrumento, né, Beltrão? Qualquer um, se você for tocar... Qualquer um, você tem que... Se for tocar bem, tem que se dedicar. Não tem um instrumento fácil. Um pandeiro, pro cara tocar bem, tem que se dedicar. E falando sobre isso... Grande professor aqui, pessoal. Olha, Ricardo é um excelente professor. Vou deixar o contato aqui também na descrição. Link na descrição aqui, pra vocês chamarem o Ricardo aí, galera. Faz aulas online, né, Ricardão? Aulas online, tenho aulas gravadas. O homem é... Rapaz, é que eu indico e recomendo de olho fechado, galera. Super indicado aqui, Ricardão. E você também tem, né, Beltrão? Tá muito junto. Vamos fazer um som, né? Seu irmão tá aqui também, ó. Olha ele. Eu tô com um violão mentiroso aqui. Ah, é? Vai afinar primeiro? Ele é só o familiar e toca. E... E... E violeiro nas horas vagas também. Aí. E... E... Tchau, tchau. Agora vamos falar dessa gaita aqui, que é uma gaita ponto, já em terça de voz, né? Isso. Tem mais registro aqui, ó. É, em terça, tem uns registros. Três hilheiras. E elas três hilheiras, que daí já possibilita você estar tocando em outros tons, né? A afinação dela principal, das hilheiras de fora, é Ré e Sol nessa gaita. Só que aí eu consigo estar pegando, por exemplo, o acorde de Mi maior. Né? Fá. Porque tem a terceira hilheira aqui. Então dá pra fazer outras tocadas, né? Daí pegando a terceira hilheira eu consigo estar nos outros tons. Mas ela continua o padrão aqui das duas hilheiras, todas as músicas iguais. Mesma digitação no caso da outra. Mesma digitação das outras. Certo. E a mão esquerda, mesma coisa também da gaita pianada. Mais quantidade de baixo e também abre e fecha, você tem que trocar uma coisa. Tem que trocar, igual a gaita pianada daí aqui. Top demais. Vamos mostrar então pra galera aí um som. Vamos. Fazer um chamamé. Isso. Galera aqui. Então, galera. Tá. Galera aqui. Galera aqui. Tchau. 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 Amém. 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 Agora o Fátio tem que trocar ali também. Me pegou agora, viu? É. Ah, e a tua é oito, né? É, oito do ar só e o som fechando mesmo. É. Agora danou tudo aqui. A tua é oito, é verdade. Não, essa aqui não precisa trocar. Ah, já é melhor, né? Pega aqui. Acho que é melhor. Só que o baixo fica em pé, amor. Não, não podemos não. Acho que assim é melhor. Só para lembrar. Posiciona aqui em pézinho, assim, amor. Os baixos aqui. Ah, assim, de lado. Isso. É. Rápo na brilha? Não. Eu faço a brincadeira. Não, eu acho que... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.